Olá, tudo bem? Estou aqui para te mostrar como é definida a tarifa de água e esgoto que você paga todos os meses. Primeiro, é preciso entender que o serviço de abastecimento de água pode ser prestado apenas por uma empresa. É o que se chama de monopólio. Isto acontece porque construir uma rede é tão caro que não é viável que se tenha duas redes no mesmo local, pois o custo do serviço ficaria muito maior e o preço mais elevado. Na falta de uma agência reguladora, a empresa prestadora poderia cobrar preços muito elevados, até acima do que muitas pessoas poderiam pagar. É aí que entra a DASA, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Gestora de Recursos Hídricos do Distrito Federal, para definir um limite para o preço que pode ser cobrado. Este limite é calculado para que o prestador tenha recursos suficientes para prestar um bom serviço para toda a população, mas sem pesar, além do necessário, o bolso dos consumidores. A DASA também incentiva a CAESB a ser cada vez mais eficiente. Isto significa que os consumidores pagarão apenas o suficiente para cobrir investimentos e custos necessários. A tarifa não tem a única função de remunerar o prestador do serviço. Ela também é definida de forma a se alcançar objetivos socialmente desejáveis, como, por exemplo, Facilitar o acesso das pessoas à água para o consumo essencial, como para beber, cozinhar e fazer higiene pessoal. Incentivar a economia de água, que é um recurso escasso e precisa ser preservado. O acesso à água é facilitado por meio de um preço mais baixo nas primeiras faixas de consumo, ou seja, os consumos menores. Também pagam um preço mais baixo quem tem direito à tarifa social, que é destinada a famílias de baixa renda. Já a economia de água é incentivada cobrando-se um preço maior conforme aumenta o consumo. Geralmente, quando o consumo é alto, a água está sendo utilizada para fins supérfluos, como irrigação de jardins ou mesmo banhos muito demorados. É importante entender que a tarifa é dividida em duas partes, uma parte fixa e uma variável. A parte fixa representa pouco no valor final da conta, e não varia conforme o consumo de água. Ela existe para cobrir alguns custos fixos gerados pelo usuário, que também independem do consumo, como, por exemplo, serviços de leitura e de atendimento ao cliente. A parte variável é o preço pago pelo metro cúbico consumido, e, em geral, representa a maior parte da conta. Quanto mais água for consumida, maior será o seu valor. A parte variável da tarifa é definida de forma a incentivar a economia e o uso consciente da água. Para isso, ela é escalonada em faixas, estabelecidas com base na característica de consumo da população do DF. Então, em vez de cobrar um preço único, o valor de cada faixa vai aumentando conforme aumenta o consumo mensal, que é medido em metros cúbicos. Um metro cúbico equivale a mil litros de água. Atualmente, cerca de 95 a cada 100 residências do DF consome menos do que 20 metros cúbicos por mês. Na maioria dos casos em que a rede foi construída e é mantida pela CAESB, o valor da conta de esgoto é igual ao da conta de água. Por exemplo, se a conta de água for de 50 reais, o consumidor pagará mais 50 reais referentes ao serviço de esgoto. O total da conta será de 100 reais. Em resumo, a DASA estabelece uma tarifa que possibilita a prestação de um serviço de qualidade para toda a população e estimula o aumento da eficiência do prestador. É também o limite de preço a ser cobrado, que protege o consumidor de aumentos arbitrários. A DASA também considera que o preço deve ser acessível a toda a população, principalmente a de baixa renda. E este valor também deve incentivar a economia de água e o seu uso consciente. A DASA é a Lead A DASA Obrigado.